E estamos retornando à Coreia do Sul com a nova atacante, apelidada de Han. A convite da Ubisoft Brasil, eu pude conferir antecipadamente a nova operação Heavy Metal, ou ímpeto forte no nosso belo português Tupiniquim. Essa temporada tá focando bastante em balanceamentos, modos de jogo, o novo sistema de tutoriais, sistema de condecoração e diversas mudanças de qualidade de vida, incluindo até mesmo a gestão de squad finalmente, olha só. A nova operação chega hoje mesmo no TTS e dia 29 de agosto oficialmente em todas as plataformas. Já se prepara aí, bora conhecer melhor o que tá por vir. Logo de cara eu peço perdão pelo atraso desse vídeo, ele sairia originalmente ontem, mas pela falta de material fornecido a gente que testou antecipadamente, eu preferi deixar o painel oficial rolar e complementar esse vídeo com aquele material. E sinceramente eu acho que foi uma decisão bem acertada. Pra começar pela última novidade da Operação Dread Factor, o pacote Elite da Thunderbird apelidado de Domadora do Uivo Branco já está disponível. O pacote conta com um novo traje bem temático para a Operadora, skins de armas exclusivas, chaveiro Tibi da Thunderbird Elite, pose de card diferenciada, uma nova skin para as estações Kona com alguns detalhes na cor branca, e é claro uma nova animação MVP. O pacote já está disponível na loja por 1620 créditos R6, incluindo esse valor claro com o desconto dos assinantes do passe de batalha. Mas falando da Heavy Metal em si, não tem outra forma de começar a falar da temporada senão pelos novos balanceamentos. Pra começar por coisas leves, agora o Fuse consegue implementar o seu Cluster em escudos implementáveis da defesa, ou até mesmo nos escudos Garra 8 da OSA. O tempo de ativação do Cluster é igual ao de ativação em um reforço em que ele perfura, sem novidade. E o Zero entra nessa mesma onda agora. As câmeras Argos também conseguem perfurar os escudos e de acordo com a Ubisoft, a ideia é fazer com que esses operadores usem o ambiente ao seu redor e os escudos para criarem janelas de oportunidade. Agora falando de reworks grandiosos, com a segunda parte das mudanças do rework do Green, agora temos um alternador no seu lançador, permitindo você alternar para um modo em que o Bibote vai rebater nas paredes ao invés de grudar. Você pode escolher o modo de disparo, sendo atirando imediatamente, como acontece hoje, ou rebatendo e indo para ainda mais longe, pra você usar isso como a sua criatividade permitir pra te ajudar. Sem contar que agora, ao deixar um enxame, o Defensor é marcado 5x pro ataque ao invés de 3x, como é hoje. Outro rework ficou no Lesion, olha só. Pra começar, foi adicionada Super Shorty no seu kit como arma secundária, e no Gadget foi retrabalhado muita coisa. Pra começar, agora as minas Gu não são mais eletrônicas, e sim mecânicas, o que quer dizer que elas não ficam mais marcadas pro Lesion e nem sequer invisíveis. Mas ainda assim tem como você camuflar elas legal pelo mapa, viu? Isso daqui não é o fim do mundo não. E claro, por conta disso, nem a IQ consegue detectar as minas Gu, e muito menos a Brava consegue hackear as minas agora. E de ajustes mais simples, agora o Lesion possui 9 minas ao invés de 8. E elas recarregam de 20 em 20 segundos ao invés de 30. E lembra aquele dano inicial ao pisar na mina Gu que existia no passado? Então, agora pisando em uma mina você já toma um dano cheio de 5 HP, e de 2 em 2 segundos você sofre 12 de dano ao invés de 8, como era antes. E a melhor parte vem agora. Pisando em uma segunda mina sofrendo o efeito da primeira, você reseta o timer de 2 segundos até tomar um dano, porém sofre 17 de dano direto. 5 por ter pisado em mais uma mina Gu, e mais 12 pelo tic cheio de dano. Então, é, se você pisar em 9 minas Gu ao mesmo tempo, você cai direto. E contra operadores 3 de blindagem que são mais resistentes, você fica com menos de 10 HP de vida sobrando. Sim, eu sei, bem poderoso, mas nada se compara ao que fizeram com as escopetas. Com as shotguns, vamos lá. Eles retrabalharam toda essa classe de armas pra que agora elas causem mais dano por dispersar menos os disparos, aumentando a destruição sem mirar, e ainda mais destruição se você estivesse mexendo e atirar. Como já funciona hoje com a Bailiff, mas eles quiseram padronizar isso com todas as 12. Na prática, isso quer dizer que as 12 estão com alcance tremendo de alto. Você consegue dano cheio do peito pra cima até 8 metros de distância, sem contar que algumas delas, como a 612, recebeu um aumento considerável de dano também. As shotguns estão muito fortes no geral, tá? Mas isso a gente vai tirar um tempinho pra comentar melhor durante essa semana no vídeo de balanceamento certinho. E pra fechar, a frost retrabalhada existe, senhoras e senhores. Esse rework aqui foi balanceado de uma forma diferente daquela que a gente testou no passado, e ela chega em outubro no patch de mid-season. Repito, patch de mid-season apenas em outubro, ok? Mas enfim, a ideia do rework é permitir com que o atacante se levante sozinho dos capachos da frost e receba debuffs, consequências por isso. Então se levantando sozinho, ele sofre durante 60 segundos punições, como 20 HP de vida apenas, não poder correr, e deixar rastros de sangue pelo mapa inteiro durante esse tempo. O que dá sinceramente pra você manchar quase todo o mapa com seu sangue durante esse tempo. É bizarro, de verdade. Sem contar que na prática, graças a esse debuff, a gente perdeu o round porque o Sledge não conseguia correr e tentou fazer algo, mas não conseguiu. Além do mais, agora a frost instala os capachos mais rápido, e foi ajustado o tempo de reanimação pros atacantes levarem 4 segundos ao invés de 2 segundos e meio pra se levantarem. E aqui existem agora duas opções. Ou você se levanta sozinho e sofre esse debuff inteiro de 60 segundos, ou algum aliado te revive e você fica apenas com 20 HP de life e você não sofre nenhuma consequência por isso. E pra ambos os casos, a finca consegue anular o efeito do debuff com adrenalina, e ainda te dá mais 20 HP de vida extra e não te deixar sangrando ou mancando. Mas se você acabar caindo no segundo capacho, daí é paciência, né? Você morre direto. E de acordo com os devs, um jogador poder ficar indefeso é algo que não deve existir nunca no jogo. E ainda disse que essa é a primeira parte das mudanças que eles querem fazer em colaboração com a comunidade também. Imagino que isso possa indicar que o mesmo aqui da frost possa rolar com o gadget do Capcom, até porque se você cai hoje nas armadilhas você não tem muito o que fazer sozinha, e talvez que isso possa indicar que a gente possa estar mais perto do Blackbird retrabalhado do que a gente imaginava, hein? Agora falando da nova operadora, a Han é uma nova agente vindo da Coreia do Sul como parte da Red Hammer. Essa é uma operadora feita pra lidar com armadilhas e realizar a demolição de mapa. Simplesmente a gente tá falando de uma operadora com poder destrutivo sem precedente, vindo de uma unidade apenas de mulheres na Coreia do Sul, e foi definido entre os devs que ela deveria ter um visual bem badass mesmo, e o seu uniforme é por isso inspirado nos trajes reais do exército sul-coreano. Falando de armamento, ela chega como 3 de blindagem e 1 de velocidade, contando com a R4C da Ash e a LMG-E da Zofia como armas primárias, e ambas com opções de miras 1.5 e 2x na sua customização. Além do mais, a pistola MK1 9mm e a Ita-12S como secundárias, bem como o Bang e cargas de demolição pesada pra fechar. O seu gadget especial são os mini-tanques Buld, que são tanques de demolição insanos e eles são mecânicos, tá? Esse é o maior gadget arremessável do Seed, ele tem trituradores giratórios na parte traseira, serras giratórias na frente pra quebrar chãos e paredes, e muito importante, esse gadget não é um drone, tá? Então ele é a prova de bala e pode ser arremessado, pode ser arremessado até mesmo através de barricadas fechadas, pode ser ativado remotamente de qualquer lugar do mapa, mas não pode ser controlado pela RAM. A única coisa que ela pode controlar é o modo alternativo, pra curvá-lo ou seguir em frente no seu trajeto. É um gadget que pode ser implementado em até 5 metros e segue um trajeto de 10 metros no máximo. O principal diferencial do Buld é o som que ele tem, que é tão alto que acaba sendo perfeito pra mascarar outros sons, como o do Fuse, Flores, Amaro e etc. Eu tô apresentando pra vocês o Buld de forma mais superficial zona, porque ontem mesmo eu postei um vídeo completo apresentando e testando ele de cabo a rabo. O vídeo vai estar aí acima nos cards pra quem quiser conhecer a RAM e o mini-tank dela com mais detalhes depois. Mas pra concluir, o Buld consegue destruir praticamente qualquer gadget defensor. Não pode ser destruído se não por algum explosivo ou se não for destruído pelo cilindro que ele tem na parte traseira, igual aos espelhos negros da mira. Além do mais, ele não é detectado durante a ativação pelas Solis e ele pode ser bloqueado pelo Multi apenas se for arremessado dentro do gadget. Caso contrário, ele countera os jammers pra abrir o caminho pros demais drones e dispositivos de Intel do Seed. Sinceramente, a RAM é perfeita pra plays verticais e pra destruição de gadgets complicados de serem removidos, mas a aposta de que ela vai ser nerfada muito rápido tá em alta. Será que algum dos 4 mini-tanks Buld serão removidos? O ruído que ele gera será diminuído? Fica a dúvida que só vai ser respondida dia 29 de agosto. Outra grande novidade chegando tá nos modos de jogo do Seed. Agora chegou a vez da casual receber mudanças e com a nova casual 2.0, teremos partidas mais rápidas com 2 minutos e 45 segundos de fase de ação. Começando pelo lado defensor, existe um novo sistema chamado Pre-Setups, que já deixam algumas ligações e reforças pré-instalados na rodada. E todo o bomb site possui duas variações de reforços e rotações que serão definidas no começo do round. Já pros atacantes, durante os 10 primeiros segundos da fase de ação vai rolar uma imortalidade pra evitar spawn picking. A ideia é fazer com que a casual seja mais rápida e menos demorada, uma alternativa pra quando você tiver P da vida com a ranqueada e não quiser perder tempo reforçando ou coisa do tipo, entrar lá e trocar um tiro bem de boas. Com o modo sem colocação rolou mudança também. Começando que ele se chama agora Padrão, e não mais sem colocação. Pra melhor se adequar aos modos de jogo mais casual e ranqueados do Seed, agora não teremos fase de banimento de mapas e operadores, e teremos apenas um round de prorrogação, justamente pra que a gente possa jogar sem restrições. A ideia é fazer com que o modo padrão agora seja uma experiência de jogo mais clássica pros jogadores. Em termos de map pools, na casual teremos alguns mapas seletos por conta do retrabalho com o sistema de press setups, e no futuro os outros mapas vão retornar também. Na ranque de um map pool continua o mesmo até a próxima temporada em novembro com o novo mapa português, e a sem colocação, agora padrão, recebe alguns mapas da casual como avião, iate e fortaleza no seu pool. E por fim os modos arcades foram atualizados, no caso adicionando a roleta de armas como novidade, um modo de jogo com formato de TDM que muda de armas de tempo em tempo, e ele entra agora no lugar do modo headshot que foi removido. Então de 40 em 40 segundos teremos armas alternando desde revólveres até sniper da Kali, DMR do Bucky e por aí vai. E é bem legal que as armas já vêm pré-configuradas, então dá pra trocar um tiro bem legal. E aproveitando que a gente tá falando de mapas, a torre passou por um ataque de disparos de mercenários contratados pelo Demos num helicóptero, e isso resultou na morte de diversos agentes especializados em treinamento, e um deles era muito chegado a Han, e o resultado dessa animação da temporada é uma versão destruída do telhado do mapa torre, e tem até um funeral pros agentes mortos em treinamento na parte do jardim do mapa também. Esse é o primeiro rework, entre aspas, baseado na lore, na história do jogo, e eu já posso dizer que eu quero mais disso, viu? Agora falando de novas mecânicas, agora temos novos tutoriais interativos. A gente tem os níveis básico, ataque e defesa, que tem como foco trazer um conforto e confiança para os novos jogadores puxarem as suas primeiras partidas sem começarem totalmente perdidos. Nesses tutoriais tem bonecos de testes, conversas com os operadores líderes, e um treinamento bem mais completo dessa vez. Eu até brinquei dizendo que muita gente daria uma segunda chance pro jogo se tivesse esses tutoriais quando eles começaram a jogar. E completando os três níveis, agora você libera 10 operadores e 10 mil pontos de credibilidade. Sem contar que na Season 4 ainda teremos o modo de treino contra bots com inteligência artificial, que vão replicar os posicionamentos que são feitos pelos jogadores nas partidas reais, o que eu nem preciso dizer que é o primeiro passo para a remoção do caça terrorista, né? Eu não vou me aprofundar agora tanto nos tutoriais, porque também foi postado ontem o vídeo completo desses 30 anos de tutoriais na prática, que você pode conferir inclusive clicando aí acima nesse cardzinho. Tivemos mudanças no passe de batalha. A Ubisoft vai separar o que eles querem fazer em duas partes, descoberta e navegação. Te mostrando os principais itens e skins de uniformes, novo operador, skins universais, e tudo isso separado em páginas de recompensa para você saber quais são as principais skins e recompensas do passe. E a parte de navegação, que visa melhorar todo aquele mapa confuso que a gente tem hoje, infelizmente só será alterado em uma temporada futura. E a última e grande novidade da Heavy Metal é o sistema de condecoração. O objetivo é mostrar os aspectos positivos do jogo e das formas dos jogadores interagirem entre si. No final de cada partida a gente vai poder elogiar os nossos teammates de três diferentes formas, por terem sido engajados com a equipe, por se comunicarem, por serem ótimos líderes, terem coragem dentre vários outros princípios. E você terá a opção de avaliar até mesmo membros do outro time, e você vai receber um destaque como um foguinho ao lado da sua foto de perfil no menu e no lado do seu nome nas partidas, justamente pra destacar que você é um player maneiro de se jogar com. E você também receberá alguns alfapacks pela boa sentença, e quanto maior forem as suas avaliações, a raridade dos alfapacks vão de épico até um lendário como recompensa. Particularmente eu não acho que essa mecânica vai funcionar tão bem quanto a Ubisoft tá esperando, até porque vão ter muitos esquadrões com quatro jogadores caindo com random e avacalhando de propósitos randoms legais de graça, tá ligado? Mas enfim. Ainda vai existir uma página dedicada a te passar um feedback sobre isso, te mostrando quantas avaliações tu recebeu, categorias e sequência de boas avaliações. E os pacotes surpresas que você recebeu também vão aparecer por lá. Sem contar que agora teremos uma página especial também pra explicar melhor quais ações afetam negativamente e positivamente a nossa reputação. E por fim tivemos algumas mudanças de qualidade de vida menores, como a nova opção de ocultar o HUD de câmera do replay pra você conseguir ter uma tela mais clean e criar conteúdo. E você consegue fazer isso clicando a tecla H no seu jogo se você for do PC. No console eu não sei qual seria a tecla exatamente, mas você pode remover o HUD também por lá. E essa opção vai afetar também o modo espectador do competitivo, e nem preciso dizer que isso vai mudar total a nossa experiência em tempo real, né? Agora prepara porque temos novas opções pra você promover a líder ou expulsar algum jogador do seu esquadrão. E finalmente após oito anos de espera podemos comemorar que isso tá chegando. Sem contar que na tela dos jogadores vai aparecer a notificação de quem é o novo líder, e essa mesma notificação pro líder promovido. Inclusive essas notificações de jogador expulso, jogador saindo e tudo mais, vão aparecer também nas partidas customizadas quando alguém deixar a partida. Nas custom matches inclusive, temos uma nova interface na hora de você criar suas partidas, com todos os presets de todos os modos disponíveis e até as suas partidas customizadas. Agora você pode alterar a sua placa de vídeo se tiver mais do que uma instalada no seu PC, diretamente nas configurações in-game no menu. Os defensores serão notificados quando o defuser for localizado, mostrando da mesma forma que moto pros atacantes onde a bomba tá localizada. Você poderá ler os patch notes oficiais diretamente de dentro do jogo na aba de notificações, desde correções de bugs, mudanças de balanceamento, informações de novas temporadas e todas as notas oficiais do site direto de dentro do jogo. Você poderá escolher como quer a coleta do desativador, sendo ela automática, manual ou ambas, o que permite você coletar o defuser passando por cima dele e coletando automaticamente, ou mirando nele e pressionando uma tecla pra coletá-lo, que inclusive ambas já é a opção padrão que vai vir habilitada, tá? E por fim, novas animações em alguns operadores no menu, como Sledge, Ibana, Smoke e Caveira. E esse é um grande resumão das principais novidades confirmadas pra chegar no game dia 29. Durante essa semana a gente vai descobrir algumas outras novidades menores com os patch notes oficiais, mas ao decorrer da temporada já tá confirmado dois novos pacotes Elite chegando, mais balanceamentos e um novo evento sazonal, que deve ser temático de Halloween em outubro, como sempre. E eu quero saber de você se você tá ansioso pra testar a RAM, se você acha que vai ser uma boa temporada, ou se você tá totalmente sem esperança pra essa temporada. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber qual a sua opinião a respeito, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue o partido com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto